Apesar da Maria Joaquina ser uma fresquinha, o pai dela é um ótimo médico. Se ele conseguiu me curar tão bem, vai fazer a mesma coisa com a professora. Queria que ela voltasse logo. Amanhã seria melhor. Não aguento mais aquela substituta. Apesar de gostar da professora Suzana, eu também não aguento mais a saudade da professora Helena. Acho que seria tão romântico se a gente recebesse ela com uma festa. Você me deu uma ideia. Qual? Olha, primeiro eu tenho que ligar pra toda a classe e depois eu explico pra vocês. Tá bom, pode deixar que eu levo. Tá, tchau. Sua comida já deve ter esfriado, hein? Não tem problema não, mãe. Tá gostosa do mesmo jeito. Por que ele pode ficar todo esse tempo no telefone ou não? Eu tava conversando sobre um assunto muito importante. Nada a ver com seus amigos encebados aí, que ligam toda hora. Boa, filhão! Rafael e Jaime Palillo. Desculpa. Desculpe. Quem era no telefone, afinal? Os pirralhos dos seus amigos? Olha, eu prefiro ter amigo pirralho do que encebado. Olha, ô Jonas tem razão. Com quem que você tava falando aí que demorou tanto tempo no telefone? Eram as meninas da minha classe. Hum, quer dizer que o meu gordinho tá sendo requisitado pelas meninas. Que garanhão. Ih, ui, garanhão. É, praga. Não é nada disso, mãe. É, a gente tava conversando sobre a professora Helena. O quê? Não posso falar ainda. Não dá nem um ponto mistério. Tum, 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 mexe, mexe. Tum, 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 mexe, mexe. Agora é brincadeira até o fim. E a alegria está aqui perto de mim. O carro é o céu cheio. Sim, mamãe. O que tá fazendo? Separando as minhas melhores canetas coloridas. Isso eu já percebi. Mas pra quê? Pro trabalho de artes? Não, mãe. É que as meninas tiveram uma ideia e pediram pra eu levar umas canetas da escola. Maria Joaquina, esse estojo de canetas custou uma fortuna. A gente comprou nos Estados Unidos. Se perder, só vai ter outras no final do ano. Eu sei, mãe. Não tem problema. É por uma boa causa. Desde quando você participa de boas causas, Maria Joaquina? Às vezes compensa ajudar os outros. Beijo, 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 beijo. Beijinho, beijão. Todo dia tem um beijo na televisão. Minha filha, você falou alguma coisa? Doutor Miguel! Doutor Miguel! E agora acho que ela tá acordando. Doutor Miguel, é você? Sim, professora Helena. Sou eu. Onde eu estou? Você tá no hospital agora. Mas fique calma, não se esforce muito. Minha mãe. Onde está minha mãe? Eu tô aqui. Eu tô aqui, meu amor. Mãe. Eu te amo muito, mãe. Eu também te amo muito, minha filha. Muito. Como está se sentindo? Pouco estranha. Eu não sei explicar. Não tem problema. Procure descansar. E os meus alunos. Eu quero ver os meus alunos. Eles estão bem. Não se preocupe. Agora tudo está bem. Sim. Ai, tô cheio. Acho que não entra mais nada no meio de bomba. E mesmo que entrasse, já acabou com toda a comida. Deixa ser, irmão. Vai. Ele gosta de comer bem, ué. Tava uma delícia como sempre, viu, gordinha? Agora vocês vão aí ajudar a sua mãe que eu vou ver o Coringão entrar em campo. Opa. Você ouviu o paré? Ajuda a mãe que eu vou ver o Coringão entrar em campo. Nada disso, gordinho. Você ouviu bem. Ele disse para os dois ajudarem. Então vamos. Vai ajudando. Nossa, mas esse sinal aqui dá uma porcaria. Em todos os desenhos coloridos vou estar. Mamãe. Quando eu era pequeno, minha mãe tinha me dado uma cruzinha de ouro, que era da minha avó. Eu sempre usava por debaixo da camiseta. E você ainda tem essa cruzinha, Mário? Não. Joguei fora quando eu estava nervoso. Seus problemas ajudaram a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver. Serei de você, confidente, fiel. Se seu ponto molhar no meu papel... Doutor Miguel? Doutor Miguel, tudo bem com o senhor? Bem melhor. Pela sua cara, o senhor tem uma boa notícia, hein? A professora Helena está se recuperando muito bem. Mas que boa notícia. Não podia ser melhor, sabe? Eu estava com um aperto no coração, doutor. Logo, logo ela vai se recuperar por completo. Ah, eu quero ver a alegria das crianças quando souberem dessa notícia. Confesso que nem eu mesmo acreditei. Porque a professora Helena estava muito mal. Ela não tinha como se recuperar assim tão rápido. Eu acredito. Eu tenho bons motivos para acreditar, doutor. Primeiro, todos se juntaram pela volta da professora. Pais, crianças, funcionários. Depois de tanta luta, Deus não ia querer tirar os alunos dela, nem ela dos alunos. Quando ela sofreu o acidente, todos os alunos se juntaram para rezar pela professora. Não tinha como Deus não ouvir. E apesar das dificuldades, os alunos continuaram firmes em defesa da Helena. Você tem toda a razão. Seria uma injustiça, principalmente com as crianças, se a professora Helena não voltar da aula. Então vamos contar para elas. É o que nós estamos esperando aqui. Ah, doutor, é assim que eu gosto. Eu só preciso passar na minha sala. Ah, tá bom. Por favor. Vai no outro, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela. Viajando a Bahia, que eu estou estando. E no barco, a bela, muito navegando. É tudo certo, a minha jovem. Chega! Chega! Todos para a sala agora, vamos? Já passou da hora de começar o dia, estamos todos atrasados. Mas, professora, a gente está quase terminando. Não, para a sala agora, é tarde demais. E tem uma coisa. Quem se atrasar, vai copiar dez páginas do livro, tá? Você não está vendo que a gente está fazendo tudo isso para receber a professora Helena? Você não sabe quando e nem se a professora Helena volta. Quando ela melhorar, ela vai voltar sim para a nossa turma, que é o lugar dela. Calma, Valéria. Calma nada. Ela não está querendo que a nossa professora volte. Vocês dois, para a sala. E vocês também, todo mundo. Pode ir, vamos? Onde que eu posso colocar essas tintas? Pode deixar por aí mesmo, que daqui a pouco o Firmino passa, limpa tudo e já joga isso fora. Mas essas tintas são do meu pai e eu tenho que levar para casa. Você tem duas opções, Cirilo. Ou você entra para a sala de aula agora, ou você volta para a sua casa com as tintas de uma advertência. O que você escolhe? Muito bem. Agora traçem uma linha completa e vamos para o próximo exercício. Sim, professora! Eu pedi uma linha completa, não uma gritaria completa. Sim, professora Suzana. Eu vou passar um problema de matemática. Por isso, é bom vocês se concentrarem, porque está bem difícil. É, matemática devia ser igual a alguns filmes, né? Proibido para menores de 18. Já que vocês resolveram fazer teatrinho do lado de fora... Anotem o problema. Um homem doou um oitavo de sua fortuna para o hospital e um quarto para um asilo. O que um asilo vai fazer com um quarto só? Um só não dá para quase nada. Coitado dos velhinhos. Vamos ficar tão apertadinhos. Valéria, se quiser fazer brincadeirinhas, que faça bem longe da minha sala, ouviu? Essa não é só sala. Eu ouvi alguma coisa? Eu nem falei nada. Eu abri a minha boca para alguma coisa, Davi. Nada, nadinha. Nadinha é de bom. Eu não vou repetir. Escrevam em silêncio, ou vocês vão perder o recreio de vocês. Dá licença. Senhor Morales. Como vai a professora do ano, hein? Não é para tanto. Talvez não seja para os especialistas ainda. Mas se perguntarem aos seus alunos, com certeza eles estarão de acordo comigo. Estou surpresa com o senhor aqui. É, vem ver como você estava e fico feliz de saber que está melhor. Só podia ter avisado antes. Estou toda desarrumada. Professora Helena, você se preocupa demais com os outros. Do que adianta me preocupar só comigo? Tem toda a razão. Mas que coisa, hein? Para quem só estava voltando para o trabalho, quanta coisa aconteceu. É. Só espero não ter sido um peso para ninguém. Pelo contrário, professora Helena. Nós estamos em dívida com você por ser essa pessoa tão maravilhosa que você é. Não vejo a hora de voltar para os meus alunos. Nunca conheci alguém tão apaixonada pelos seus alunos. Isso e lecionar também. Eu vivo para isso. E ainda viverá muito. Não vejo a hora de voltar para os meus alunos.